A opinião das outras pessoas pode sim acabar com seus sonhos, acabar com seus planos, acabar até mesmo com a vida que você sonha ter pra você. Então é muito importante que você preste bastante atenção no que você está ouvindo e deixando que freie a sua vida e os seus sonhos por causa do que as outras pessoas vão pensar. Nesse vídeo eu vou te dar três dicas pra você seguir a sua vida sem se importar com a opinião das outras pessoas, mas também sem fazer as coisas passando por cima do que as pessoas vão pensar de você. Porque às vezes são pessoas que são importantes pra nossa vida e a gente tem que colocar na balança. Então preste atenção nesse vídeo, ele com certeza não está aqui aparecendo pra você por acaso e você vai entender algumas coisas. Bom, se você ainda não me conhece, eu sou Flávia Mariano, eu sou coach e eu amo falar sobre lei da atração, sobre o poder da sua mente, sobre autoestima. Então se você está aqui nesse momento, você tem alguma coisa pra acrescentar a sua vida, parabéns por estar aqui. E eu só queria te dizer, preste bastante atenção nesse vídeo, porque eu vou te dar algumas dicas aqui que eu dou no meu grupo de autoestima, no curso grupo pelo WhatsApp. Não subestime essa opinião dos outros na sua vida, porque sim, pode estacionar as suas atitudes, às vezes até mesmo a opinião de um parente, de um marido, de um filho, que podem acabar. Uma opiniãozinha que pode acabar com seus sonhos e fazer você desistir de tudo ou se sentir a pior pessoa do mundo. Então preste atenção. Bom, a minha primeira dica pra você é, se você não está fazendo mal a ninguém, se o que você está fazendo não interfere na vida de ninguém, se o que você está fazendo é uma coisa que as outras pessoas podem pensar que você está louca, que você não está fazendo a coisa certa, mas que de alguma maneira você não desestrutura a sua família, você não desestrutura a estrutura dos seus filhos, enfim, se você não está de alguma maneira prejudicando ninguém, qual que é o problema? Aí, nesse caso, a opinião dos outros é realmente só a opinião. Algumas pessoas, por exemplo, entram aqui no meu canal ou assistem os meus vídeos e reparam em tudo. Se a minha sobrancelha está feita, se o meu cabelo está feito, se eu estou de brinco novo, se eu estou com roupa diferente. E sim, muitas vezes nós deixamos de usar o que nós queremos porque a gente tem... Pensa, né? Mas o que vão pensar? Vão pensar que eu não tenho roupa, vão pensar que eu não lavei roupa, vão pensar que isso, vão pensar que aquilo... E são coisas simples assim, às vezes, que nós deixamos de fazer, de usar, porque a gente fica pensando no que o outro vai falar. Dica 2. Você deve pensar o seguinte, né? A opinião das outras pessoas, nisso, nesse meu sonho, nessa minha atitude, ela agrega ou ela destrói? Muitas vezes, a opinião da outra pessoa sobre o que você está fazendo, ela é uma opinião muito importante. Às vezes, são pessoas que amam você, são pessoas que querem o seu bem, mas são pessoas que não têm coragem de assumir as próprias atitudes. Então, quando você conta pra ela do que você quer fazer, quando você conta pra ela da mudança que você quer fazer na sua vida, ela vira pra você e fala assim, hum, faz isso não, hein? Tem uma amiga minha que fez isso aí, já se deu mal. Não deu certo pra ela, não. Se fosse você, eu deixava as coisas do jeitinho que estão. Não vai, não. Você já... Não faça isso. Não faça isso. Vai dar errado. Por quê? As pessoas, elas falam pra vocês, né? Ela dá a opinião dela mediante as próprias atitudes. Então, se é uma pessoa que tem medo de seguir em frente, se é uma pessoa que teve muitas decepções na vida, ela acaba, de alguma maneira, querendo te proteger. Então, ela acaba te influenciando de maneira negativa. Então, o que essa pessoa vai pensar de você? Porque, na verdade, a gente só fica pensando o que o outro vai pensar da gente se a gente fracassar. Porque se você fizer sucesso, amiga, hum, todo mundo vai ficar do seu lado, todo mundo vai falar assim pra você, nossa, eu sabia que você ia chegar lá. Eu não tinha dúvida. Então, preste bastante atenção na opinião dessa pessoa que está te dando, né? Essa pessoa que tem importância, né? O que minha mãe vai falar de mim? O que meu pai vai falar de mim? O que meu marido vai falar de mim? Então, preste bastante atenção se essa pessoa realmente tem relevância ou se ela está te dando opinião, falando de você, baseado nos próprios fracassos ou nos próprios medos. Por mais que seja uma pessoa que te ama. E a dica 3 é, uma opinião é só uma opinião. Então, estou falando de você, amanhã estou falando de outra pessoa. E por que que isso acontece? Porque quando a gente é pequeno, o que que a nossa mãe, né? As pessoas que criam a gente, falam o quê? Ó, cuidado com o que os outros vão pensar, hein? Cuidado com o que os outros vão pensar de você. O que que vão pensar de você se você fizer isso? Isso traz pra gente um peso muito grande de, é, realmente, o que que vão pensar de mim? Se pensarem em alguma coisa de mim, é uma coisa muito negativa. E aí, o que que acontece? Você deixa de fazer o que você quer, porque antes de você colocar em prática, você já pensa, mas e se eu fracassar? E se der errado? As pessoas vão rir de mim, vão falar mal de mim, vão ficar envergonhada. Quantas fofocas em família, quantas coisas em família aconteceram na sua família ou no seu trabalho que as pessoas, nossa, todo mundo ficou falando daquilo ali um, dois, três dias e depois ninguém lembra do que aconteceu. Então, assim, pense bastante sobre isso, assim. Por que que eu tenho tanto medo do que as pessoas vão falar de mim? Porque o que eu vou fazer é uma grande loucura? Ou porque eu tenho medo de fracassar? Fracassar faz parte da vida, né? Então, preste bastante atenção nessas dicas que eu te dei. São dicas pra você poder refletir e você analisar quando você quiser fazer alguma coisa. Seja simples como repetir uma roupa, que eu tenho certeza, né? Eu tenho muitas pessoas que têm esse medo, até mesmo de repetir uma roupa, porque o que que os outros vão pensar de mim, aonde quer que seja. Ou seja uma grande mudança na sua vida, que às vezes você quer ou separar do seu marido, ou trocar de emprego. Quantas pessoas estão super infelizes com o próprio emprego e não largam, não trocam, não tomam a coragem de mudar de emprego, mudar de profissão, porque ficam com medo do que as pessoas vão pensar, do que a família vai pensar, enfim. Nem sempre tem um companheiro parceiro ou uma esposa parceira. E aí acaba passando o resto da vida infeliz, vivendo nesse aprisionamento de o que que as pessoas vão pensar se eu fizer isso. E aí você freia a sua vida, né? Então, analise, eu vou fazer mais dicas, mais vídeos falando sobre esse assunto então se você ainda não é inscrito no canal do YouTube, inscreva-se, porque são vídeos que podem mudar a sua vida e transformar o seu destino, assim como tem transformado a vida de muitos dos meus alunos e das minhas alunas. Um beijo enorme pra você, fique com Deus, nunca desista dos seus sonhos e tchau!